Já são 22 anos trabalhando como coletor em Bauru. Nesse tempo, o Ari já sofreu pelo menos 8 acidentes ao pegar os sacos de lixo. Dentro, havia material cortante. Eu já tive vários acidentes, como todos os coletores que trabalham na coleta. E a gente está tentando divulgar agora, finalzinho de ano chegando, né? Com muito péfilo cortante que a pessoa descarta aí no lixo. Principalmente com essa época natalina, final de ano, né? Para as pessoas terem consciência que a gente trabalha no dia a dia. E isso, o lixo acondicionado certinho, vai evitar muito acidente aí no nosso trabalho. Uma das situações que ele não esquece, foi quando teve um corte profundo na perna. Cortei a perna e preciso dar uns 4, 5 pontos. A sensação é... a gente fica um pouco apavorado no começo, mas né? Depois a gente passou pelo médico e acaba dando os pontos e fica 7 dias sem estar trabalhando aí. Materiais cortantes precisam ser acondicionados na hora do descarte. Mas nem sempre isso ocorre. Pedaços de vidro, espetos, latas e até agulhas são itens que os coletores encontram diariamente durante o trabalho. Só este ano, de janeiro a novembro, a Endurbi registrou 16 acidentes. 13 com cacos de vidro, 3 com agulhas. Essa semana, o Anderson quase sofreu um corte na mão. Alguém descartou no lixo comum uma faca. E está aumentando mais sobre facas e garfos. Aumentou muito mais, né? Esse tipo de coisa no lixo. Então, sempre tem, sempre tem esse tipo de materiais. Com as festas de fim de ano, o descarte incorreto de materiais aumenta. Para evitar problemas e acidentes, ações bem simples ajudam. Isso aqui é uma caixa de lente simples, né? Só cortar ela e a gente descarta certinho o capo de vidro. Colocou aí dentro. Colocou. Fechou. Fechou. Sua caixinha é embalada. Evitou problema? Só uma fita, acabou o problema. Não tem como se cortar, não tem como fazer nada. A pessoa pode ainda até escrever ali, cuidar. É, a gente também, cuidado com o capo de vidro. E aí fica a coisa. Isso aqui é o quarto da caixinha de leite. Aí tem o quarto de espetinho, né? Espetinho, isso que é muito simples. Colocou aqui. Fechou. É um jeito de dizer eu te amo sem falar uma palavra. Colocar espetinho dentro da garrafa. O coletor vai entender o tamanho do teu apreço para com ele. Coletor, lixeiro, trabalhadores. E vamos fazer separação, viu? Nós temos visto, graças ao bom Deus, avançar por demais a reciclagem no nosso país. E aí Vamos lá.